Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a professora veio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o novo estudo do nosso livro. A partir de agora, nós vamos conhecer sobre as obras de arte. O que são obras de arte, professora? Obras de arte são representações de pessoas que gostam de mostrar o que sentem e o que pensam através de uma tela, através de uma escultura ou também por poemas, por músicas. Nós chamamos essas pessoas de artistas. Elas mostram o mundo através daquilo que elas sabem fazer. Pintar, escrever, cantar. E essa obra de arte de hoje se chama O Peixe Dourado. Vamos já imaginando o que nós vamos encontrar nessa obra, hein? Só pelo nome já dá para pensar um pouquinho. Quem fez essa obra de arte foi o artista que não é brasileiro. Ele nasceu na Suíça e o nome dele é Paul Clipo. Ele gostava muito de música, de pintura e também de poesia. Nós chamamos ele de artista completo. Ele gostava um pouquinho de cada parte da arte. Agora, nós vamos ter algumas perguntas sobre essa obra que ele fez, que ele pintou, O Peixe Dourado. Agora, com você, professora Ana Paula, o que nós queremos descobrir das nossas crianças? Pergunta aí para eles responderem. Tchau, tchau, crianças! Olá, infantil 5! Tudo bem? Vocês já estudaram um pouquinho com a professora Carol sobre a obra O Peixe Dourado, de Paul Clipo, não é mesmo? Agora, a professora Ana Paula vai fazer algumas perguntas para vocês, hein? E vocês podem responder no caderno do Para Casa. Vamos lá, primeira pergunta. Em qual ambiente você acha que se passa a cena retratada na pintura? Um aquário? Um rio? Um mar? Por quê? Segunda pergunta. Quantos peixes você vê na pintura? Quais as cores deles? Eles são do mesmo tamanho? Terceira e última pergunta. Um dos peixes da pintura tem destaque especial. Por que será? Agora é com vocês, hein? Responda no seu caderno do Para Casa e não se esqueça de escrever o nome e a data. Pessoal, agora eu vou lançar um desafio para vocês, hein? Vocês precisam fazer um aquário usando materiais recicláveis. Você pode usar uma caixa de papelão, uma garrafa pet e você vai fazer o aquário. Depois, os peixinhos você pode recortar de revistas ou fazer desenhando mesmo e pintando, tá bom? Fiquem à vontade e soltem a criatividade. Mande uma foto para nós que iremos postar nas redes sociais do Colégio Cristo Rei. Um beijo! Mande uma foto para nós que iremos postar nas redes sociais do Colégio Cristo Rei. Mande uma foto para nós que iremos下çados como vocês.